E salve rapaziada, tranquilaço com vocês, fazendo mais um vídeo sensacional aqui pro nosso queridíssimo canal galerinha Hoje é o seguinte cara, estou aqui dentro do All Star Story Defense, porque no vídeo de hoje rapaziada É cara, eu irei tá aí fazendo uma loucura e eu não sei se vocês vão falar se eu sou doido realmente ou se eu sou maluco né cara Apesar que as duas palavras são a mesma coisa né Mas cara, hoje eu irei tá gastando uns robots em dois personagens cara, que chegaram aí nessa big update do All Starzão E antes de eu falar pra vocês quem são esses personagens, apesar que já está na capa né Então nem calma, nem tem muito lógico eu fazer do suspense né Já peço pra você aí, já deixar aquele seu likezão insano no vídeo Se você é novo cara, se inscreva aí, ativa o sininho também rapaziada E já comenta cara, se você fazeria essa loucura que eu vou fazer aqui agora, beleza? Rapaziada, a gente sabe que chegou bastante personagens aí nessa update E dois personagens vieram pagos né, assim por se dizer Porque você tem que pagar robots pra ter esses dois personagens tá Que eles ficam basicamente aqui pessoal, sim cara São personagens exclusivos né, assim por se dizer Que você tem que pagar aí uma certa quantidade de robots né Só que um detalhe muito importante rapaziada É que você tem que ter até level pra comprar o personagem Olha só que bizarro né cara Tem que ter level 45 e tem que ter level 90 Olha só que bizarro, isso aqui é engraçado né Então vamos lá rapaziada Hoje eu irei aqui tá comprando esses dois personagens Pra gente tá testando aí né cara Pra ver se realmente vale a pena aí você tá comprando isso daqui Claramente eu recomendo você não comprar Porque muito provavelmente não vai valer a pena tá pessoal, beleza? Ah vai, é mesmo? Então vamos lá galerinha Vamos tá apertando aqui em comprar cara E vamos ver aí como é que é esses personagens Se compensa, se eles são fortes Se eles vão prestar pra alguma coisa, tá bom? Então vamos lá rapaziada Comprei aqui o primeiro Nela ó Meu Deus do céu, quero 500 Stardust Bora, vamos lá Eu comprei aqui Boa, lixai, que dor no coração Cara, se eu comprei Capsule né rapaziada E gastei 2.500 Capsule O que que é 1.500 Obux né? Então vamos lá Bora, comprei aqui a primeira Nossa, não tirei nem o print rapaziada E agora o segundo galerinha Vamos comprar aqui o alongador né E foi, nossa, fiquei pobre rapaziada Fiquei só com 200 Obux cara Meu Deus, por que pai? Na vida eu tô injusta Tá, beleza rapaziada Comprei o Gaias Tá, então vamos lá galerinha Comprei aqui os dois personagens Que custou aí a vida E é isso aí Então vamos lá ó Deixa eu te desequipar aqui ó Na verdade Eu vou colocar aqui um como líder Né? Nossa, o que que é isso cara? O Kirito deu uma iluminada aqui gigantesca rapaziada Tá, vamos vir aqui galerinha Ele tá colocando simplesmente os dois aqui no meu ombro ó Quer dizer, os dois aqui no time ó O Arlong rapaziada Vamos lá, deixa eu colocar aqui primeiro Ah, mas isso aqui é injusto cara O Arlong ele não é de trade rapaziada E a Big Mom Prime é cara Olha que bizarro Isso aqui é muito bizarro rapaziada A Big Mom Prime ela é Ela é de coisa né Ela é de trade Mas o Arlong não Meu Deus, esse jogo tá ficando maluco Então vamos lá rapaziada Deixa eu tirar aqui o O Kirito E vamos ver aqui ó A Big Mom rapaziada Ó Pelo menos ela tem o DPS bom Quer dizer, o DPS não Ela tem um SPA bom né Que é de 5 Só que o range é meio ruim né Mas o damage é interessante E cara, sabe o que faz ela ficar pior? É que ela não tem nenhum elemento Tá rapaziada Ela não tem elemento cara Como que você paga 500 Obux no personagem e não tem elemento? Tá, beleza Agora aqui o Arlong pessoal O Arlong pelo menos ele tem elemento água né Dá pra você utilizar ele lá no modo do Singin né Que é o Singin Rajuda Então pelo menos isso aí dá pra compensar Ele dá bleed também e ele tem um time stop né rapaziada Beleza? Então vamos lá galinha Vou colocar aqui os dois no máximo E vamos tá testando eles aí Pra ver se eles realmente compensam você gastar aí os seus Obux Ou não Tá bom? Dois mil anos depois Tá, beleza rapaziada Já estou aqui no outro treinamento Galinha, eu consegui upar aqui o Arlong no máximo Só que a Big Mom eu não consegui tá pessoal Eu consegui upar ela até o level 160 E faltou pouquinho tá pessoal Beleza? Mas não tem problema tá Então vamos lá rapaziada Vamos testar aqui primeiro né Então A Big Mom Deixa eu ligar aqui os efeitos né Pra gente poder ver bonitinho ó Ela Ó caraca rapaziada Olha isso aqui cara Que doideira Tá vamos lá Vamos colocar ela aqui É basicamente ela é a Big Mom aí né A grande mãe lá Só que a versão aqui Magrinha né rapaziada Beleza? Então vamos soltar aqui os bichinhos né Então vamos soltar aqui os bichinhos né Pra gente poder ver como é que é os ataquesinho dela Mas ficou bem maneirinho né cara Aqui a nuvem e o sol aqui tá bom? Vamos lá ver aqui ó Ela começa aí pessoal com... Oh bonito cara! Ela começa com 11k aí de damage né pessoal 5 seu SPA e 45 de range ó Primeiro upgrade ela já foi pra 21k aí de damage tá 5 seu SPA e 45 de range ainda Tá bom? Ela tem bastante... Ela não tem tanto upgrade Mas beleza ó Mais uma upgradezão aqui Ela foi pra 43k aí de damage 5 seu SPA e 45 de range Mais uma upgradezão aí Ela foi pra 68k Continua com o mesmo SPA e o mesmo range E agora o último upgrade aí né pessoal Ela foi agora pra 98k de damage 5 seu SPA e 90 de range Rapaziada por ser um personagem pago cara Eu esperava muito mais aí da personagem Sendo bem sincero Não achei tão boa assim Então pô cara Anota aí 4 pra ela Porque pô Gastar 500 obux e ser ruim é triste tá rapaziada Agora cara Vamos tá aqui testando ele né pessoal O along né cara O along já começa aqui ó Com o seu Morterozão aqui né cara E com 7 de SPA e 50 de range O bichinho vai passar ali Mas o que eu vou fazer pessoal Eu vou colocar aqui um Um 17 aqui O padão Só pra ele poder Derrotar aqui o bichinho Pra gente não perder aqui E aí Já viu né Então vamos lá Deixa eu colocar ele aqui ó Pra bater nesse bichinho aí ó Aqui já acho que já vai conseguir Derrotar ele tranquilamente Tá rapaziada ó Tá com 2,6 Vai conseguir derrotar de boa Tá bom Então vamos lá Deixa eu soltar aqui mais um bichinho E beleza rapaziada ó Ele já começa aí pessoal Não começa dando blitz Tá rapaziada Ô estilo abugadão Caraca rapaziada Vocês viram? Ó vamos ver aqui Mais SPA e 50 de range Tá bom Mais um bichinho aqui Ele foi pra 100 Casão aí de damage Continuou com o mês SPA E o mesmo range Tá Agora ele vai aumentar aqui né pessoal Pra 70 E 262 K de damage Então foi ó Belezeira up aqui Ele foi pra 262 K de damage E 70 de range Mais um bichinho Que vai pra 100 agora pessoal 100 aí E 530 né pessoal K de damage Tá bom Então foi ó Mais um upgrade E agora sim rapaziada Ó esse aqui ficou bonito cara Esse aqui dele ficou muito da hora Agora sim Ele começa a dar blitz Tá vendo lá Começou dar blitzinho aqui ó Agora ficou maneiro tá E agora é o último Que ele dá time stop parece né pessoal É isso mesmo ó Agora ele vai dar bleed E time stop ao mesmo tempo Então ele foi agora pra 797 K de damage Não chegou nem aos 1 milhão Sete seu SPA e 100 de range Tá pessoal Cara ele tem Ele tem um bom range Tá E vamos tá aqui vendo aqui Como é que é ele Nessa última belota Que zinho ó mesmo né cara Não tem muito que mostrar Que eu tô aqui zinho ó mesmo E agora vamos ver Que esse time stop Se compensa aí né cara Vamos ver ó Utilizei aqui o time stop Opa eita Ai como se fosse um É como se fosse um Ué Eu não entendi não rapaziada O bichinho continuou Continuou andando Cara Ué porque será que Ele tava atacando É rapaziada Eu não entendi muito bem Esse time stop aqui não Cara Porque o bichinho Continuou andando E sei lá rapaziada Foi meio doido Esse aqui Esse time stop Não sei se tá bugadão Aqui esse TES Mas beleza né rapaziada Mas é isso aí cara Eu vou colocar aqui Os dois aqui Pra gente poder tá O pano aqui Pra gente poder ver Com o banco Eu coloquei aqui Os dois no max Vamos colocar aqui O banfezão Da Yoshino E GG rapaziada Ó A big mão cara Com o banco Ela vai pra 346k Enquanto o Arlong Ele vai aí Pra 2 milhões E 700 né cara Quase 2 milhões E 800 aí Então assim rapaziada Meu veredito Cara Não compensa Você tá gastando aí Robux Pra tá comprando Esses personagens Não vale a pena Tá rapaziada Porque os dois São assim O Arlong Ele tá fraquinho Tá Por custar 800 Robux A big mão Então meu amigo Nem compensa Porque primeiro Nem tem elemento Segundo Que ela não é forte E ela não vai ter vantagem Em nada Cara Beleza Então não compensa O Arlong O time stop Tá bugado Não sei porquê E ele tem o bleedzinho aí Mas não chega a bater Nem um milhão Cara De damage Tá Então isso é bem triste Beleza Então pessoal Isso aqui É pra mostrar pra vocês Que não compensa aí Você tá comprando Esses personagens E é isso aí Galerinha Vou ficando por aqui Cara Se você curtiu Dá o likezão Se inscreva Ativa o sininho Até o próximo vídeo E fui E aí E aí